Abrir a Palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 10. Nós vamos ler a Palavra de Deus, a partir do verso 11 até o verso de número 21. Jesus, o bom pastor, é o tema da nossa mensagem nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o registro do Evangelista João, capítulo 10, versículo de número 11 até o versículo de número 21. Escutem, ouçam com atenção o que o Senhor Jesus diz em sua palavra. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos diziam, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus, o bom pastor, é o tema da nossa mensagem. Já proferimos aqui neste púlpito duas mensagens, do verso 1 até o verso 6, enfatizando que Jesus é o verdadeiro pastor. A semana passada nós enfatizamos do verso 7 ao verso 10, uma segunda mensagem, cujo tema era Jesus, a porta da salvação. E nesta noite, Jesus, o bom pastor. A linguagem utilizada pelo Senhor Jesus Cristo neste capítulo, desde quando ele contou a parábola que está no verso 1 ao verso de número 6, e depois ele passa a tecer algumas explicações usando duas figuras de linguagem, a porta e essa segunda linguagem agora, o pastor, eu sou o bom pastor, essas linguagens e esta argumentação, o ensino do Senhor Jesus Cristo aqui neste capítulo, é para fazer um contraste com os falsos líderes, aquelas pessoas que lideravam as pessoas dentro do judaísmo. Isso pode ser visto, nós já falamos, por meio daquilo que aconteceu no capítulo 9, quando o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença, e aquele cego curado que deu uma aula de teologia para os mestres, foi expulso do lugar de adoração. Então o Senhor Jesus Cristo passa a contar esta parábola, que está no verso 1 ao verso 6, e depois traz essas explicações para estabelecer, para mostrar um contraste, que Ele é o verdadeiro pastor e aquelas pessoas não, que Ele é a porta da salvação que importa pela qual os homens entrem, para que sejam salvos, para que sejam verdadeiramente livres, e para que tenham a provisão necessária, tão desejada pelos homens, que só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo, assim que os homens encontram a porta da salvação. Nessa noite, nesses versos que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo segue nessa mesma toada, mostrando o contraste. Agora, é diferente que agora Ele não vai usar o conceito salteador, o conceito ladrão, que Ele tinha usado nos versos, que antecedem a porção que nós lemos. Agora, Ele vai usar o conceito mercenário, como você pode constatar nesse texto que nós lemos. O que nós temos, então, a partir dos versos 10, ou do verso 11 até o verso 18, é esse contraste que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Ele é o bom pastor, e esses homens, o Senhor Jesus passa a chamá-los de mercenários. Então, nós vamos ver isso. O pastor versus mercenário. Nós vamos ver, a priori, no primeiro momento, dos versos 12 ao verso 13, algumas coisas que o Senhor Jesus fala sobre o mercenário. O que é o mercenário? Por que Ele abandona as ovelhas? Por que Ele deixa as ovelhas à mercê da sua própria sorte? Vulneráveis. E por que o pastor é diferente? Nós vamos ver depois. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é um mercenário dentro desse contexto cultural e social em que o Senhor Jesus Cristo está ensinando o Evangelho. Está falando sobre a sua obra. Está falando sobre um povo pelo qual Ele haveria de morrer. Um povo escolhido. Um povo que foi doado. Um povo que Deus presenteou o Filho. E por este povo, o Filho haveria de morrer. Haveria de ser crucificado. Então, vejamos, então, o que é o mercenário? O mercenário, ele era uma pessoa contratada. Era um funcionário. Alguém em que o proprietário falava, eu preciso de alguém para cuidar das minhas ovelhas durante a noite. Para que fique ali de vigília, de prontidão, o tempo todo. Atento para que as ovelhas não sejam atacadas. E aí, tendo isso em mente, essa compreensão cultural e social e histórica, nós vamos ver, então, por que o bom pastor é diferente do mercenário. Em primeiro lugar, o mercenário não é pastor. Veja você aí no versículo de número 12, diz assim, o mercenário que não é pastor. Ele não é pastor. Ele é alguém contratado para dedicar algumas horas, talvez durante o dia, ou talvez durante a noite, de acordo com aquilo que era acordado, que era combinado. Mas ele não era pastor. Alguém que era chamado, num momento específico, circunstancial, para estar ali com as ovelhas. Para proteger as ovelhas. Mas ele não é pastor. Ele não tem esse coração de pastor. Ele não tem esse perfil. Ele não gosta do cheiro de ovelhas. Ele faz o que faz, por conta daquilo que ele vai receber. Ele não é pastor. Em segundo lugar, o mercenário não é o dono do rebanho. O versículo 12 ainda diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. As ovelhas não são dele. Não são dele. Ele é chamado e ele aceitou o trabalho, mas ele, além de não ser pastor, ele não é o proprietário das ovelhas. Em terceiro lugar, o versículo 12 e 13, o mercenário não enfrenta o predador. Ele não enfrenta o predador. Vejam vocês, que o texto prossegue, diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Foge por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, diante dos perigos, diante dos ataques dos animais famintos, especialmente aqui na linguagem que o Senhor Jesus emprega, falando do lobo, o mercenário foge. Deixa as ovelhas à mercê da sua própria sorte, diante do perigo, do risco, dos ataques, desses animais vorazes, que ali passavam e ficavam às espreitas para atacar as ovelhas. Então, o Senhor Jesus está construindo essa argumentação, e mostrando esse contraste, com aqueles líderes, com aqueles religiosos, que, conquanto ali mostrando a sua religiosidade, eles não cuidavam das ovelhas. Eram homens truculentos, homens viz, homens que sobreviviam do ministério, digamos assim, e entretanto não estavam preocupados com as ovelhas. E nós podemos exemplificar isso, muito bem, ainda por meio de um contraste, de um homem que era pastor de ovelhas, e que veio a ser príncipe de Israel. Príncipe de Israel. Davi. Davi era pastor de ovelhas. E, certa feita, Davi foi arregimentado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos, que estavam no campo de batalha com Saul e com o exército de Israel. E Davi foi, e o que Davi viu, e o que Davi ouviu, mexeu com o seu coração. Davi, quando viu o gigante proferindo insultos, blasfêmias contra Deus, e zombando do exército de Deus, Davi fica furioso, Davi não fica contente com o que ele escuta e com o que ele vê. E Davi se dispõe, então, a lutar com aquele guerreiro, com aquele homem preparado, aquele homem de guerra, aquele homem que a Bíblia mostra e fala que era um gigante. E ao fazer, e ao se dispor a lutar com aquele homem, o rei Saul, não leva, não tem muita esperança de que esta missão, de que essa empreitada seja bem sucedida. Porque afinal de contas, olha o tamanho do homem, olha o homem preparado que ele é. E Davi passa a ser questionado sobre essas coisas. E Davi, então, conta uma história que era desconhecida do rei, e talvez até desconhecida dos seus irmãos. E ele passa a dizer, esse relato está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 34 e 36, que ele passa a responder ao rei Saul. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei, livrei o cordeiro de sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão, como o urso. Este circunciso, mencionando então sobre o gigante Golia, Filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nós temos aqui, esta história, esta experiência de um homem que era pastor, que é um verdadeiro contraste, com as atitudes do mercenário. O mercenário, que não é pastor, que não é dono das ovelhas, ver vir o lobo, ele sai de galope. Porque para ele, o que importa mesmo, é a sua própria vida, e não a vida das ovelhas. Ele não está nem aí, ele está ali, para defender o seu, para ganhar o seu dinheiro, relacionado a sua subsistência, mas ele não estava disposto, a enfrentar os perigos, para proteger as ovelhas. Davi entretanto, ao perceber o leão, assim como um urso, que se aproximou, para atacar as ovelhas, do seu pai Jessé, Davi enfrentou, Davi venceu, e Davi agora, quando olha para o gigante Filisteu, Filisteu, ele também, olha também para esse cenário, do povo de Israel, que são ovelhas de Deus, porque o povo de Deus, são chamados, é chamado de ovelhas de Deus. E ele estava disposto, a enfrentar o Golias, ele estava disposto, a fazê-lo, por conta do nome de Deus, mas também, para proteger, o povo de Deus. se por um lado, o mercenário, não é pastor, não é o dono das ovelhas, não está disposto, a morrer pelas ovelhas, e deixa as ovelhas vulneráveis, por outro lado, nós temos o pastor, Jesus fazendo o contraste. Vamos ver então, algumas verdades, sobre o bom pastor, agora, sete verdades, sobre o bom pastor, versículo 11, e versículo de número 14, o bom pastor, é o proprietário legítimo, das ovelhas, o bom pastor, diz aí o texto, eu sou o bom pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, e o versículo 14, diz assim, eu sou o bom pastor, conheço, as minhas ovelhas, e elas me conhecem, a mim, as ovelhas, o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho um rebanho, e as ovelhas, são minhas, elas são minhas propriedades, elas são pertencentes, pertencentes a mim, o Senhor Jesus, é diferente do mercenário, porque as ovelhas, pertencem a ele, ele é o proprietário, legítimo, das ovelhas, e por duas razões, ele é o proprietário, legítimo, primeiro, porque ele é o dono, as ovelhas, pertencem a ele, por direito, porque ele herdou do pai, foi o pai, quem presenteou, o Senhor Jesus Cristo, com as ovelhas, vejam vocês, no capítulo, de número 8, versículo 37, 37 e 39, deste mesmo evangelho, só você voltar algumas páginas, ou duas páginas, ou uma, de acordo com o tamanho da sua Bíblia, e você vai perceber esse registro, versículo, de número, capítulo 8, eu disse, 37 e 39, deixa eu ver se é isso mesmo, bem sei que sois descendentes, descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra, não está em vós, aliás, não é esse texto, que eu estou procurando, eu estou procurando o texto, em que o Senhor Jesus Cristo, diz que as ovelhas, foram doadas a ele, foram doadas a ele, eu penso que é o capítulo, de número 6, deixe-me ver aqui, se a minha memória, não me trai, quando o Senhor Jesus, disse que ele foi, presenteado, bem irmãos, infelizmente, eu não estou encontrando aqui, o endereço, a minha anotação aqui, não está, dentro do contexto, alguém, 6,37, 6,37, é isso Carlos, 6,37, obrigado, obrigado, crentes belianos, louvado seja Deus, vejo então, que no capítulo, de número 6, versículo 37, diz assim, todo aquele, que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, e o versículo 39, eu anotei errado o capítulo, o versículo 39, diz assim, e a vontade, de quem me enviou, é esta, que nenhum eu, perca de todos, os que me deu, pelo contrário, eu, o ressuscitarei, no último dia, notem portanto, do que, o rebanho, pertence ao Senhor Jesus Cristo, ele é o proprietário, o legítimo do rebanho, ele é dono do rebanho, por direito, por quê? Porque herdou do Pai, a sua vida, meu amado irmão, a sua vida, minha amada irmã, é um presente, de Deus o Pai, ao Senhor Jesus Cristo, Deus, quando escolheu você, decidiu, presentear o filho, com a sua vida, meu filho, eu quero te dar de presente, fulano, beltrano, e cicrano, eles serão teus, eles serão as tuas ovelhas, e cabe a você, como dono dessas ovelhas, cuidar dessas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, quando veio, veio portanto, com essa compreensão, de que tinha um rebanho, de que tinha ovelhas, e ele então, estava comprometido, em cuidar, em velar, em proteger essas ovelhas, porque ele é o dono, o proprietário legítimo, em segundo lugar, ele é dono, dessas ovelhas, por direito, porque ele comprou, essas ovelhas, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer, que a nossa vida, foi comprada, pelo Senhor Jesus Cristo, não com metais preciosos, não com ouro, não com prata, mas pelo precioso sangue, que Jesus derramou, na cruz do Calvário, portanto, você que é ovelha, de Cristo Jesus, desse proprietário, desse pastor, maravilhoso, você pertence a ele, por duas razões, primeiro, porque Deus presenteou você, deu você de presente, para o filho, segundo, porque o filho, comprou você, você é, propriedade dele, por direito, porque ele derramou, o sangue dele, e comprou a sua vida, você portanto, pertence, ao Senhor Jesus Cristo, ele é diferente, portanto, do mercenário, porque ele é, o proprietário, legítimo, do rebanho, em segundo lugar, o bom pastor, morre pelas ovelhas, versículo 11, você pode ver, aí no capítulo, de número 10, quando ele diz assim, o bom pastor, dá a vida, pelas ovelhas, vocês viram, que o mercenário, foge, quando ver, vir o lobo, deixa as ovelhas, mas o Senhor Jesus Cristo, diz que o bom pastor, dá a vida, pelas ovelhas, vejam vocês, que ele enfatiza isso, novamente, no versículo de número 15, assim como o pai, me conhece a mim, eu conheço o pai, e dou a minha vida, pelas ovelhas, diz o Senhor Jesus Cristo, versículo 17, ele enfatiza novamente isso, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida, para que o Senhor Jesus Cristo, proteja a sua, o seu rebanho, ele precisou, entregar a sua vida, ele precisou, morrer, pelas suas ovelhas, e ele o fez, quando se doou, na cruz do Calvário, agora, nós olhamos, para a história de Davi, e para os feitos de Davi, maravilhosos, e que é um tipo de Cristo, mas entretanto, sendo ele um tipo de Cristo, tem também os contrastes, por exemplo, para Davi, proteger as ovelhas, Davi, tinha que se manter vivo, se Davi tombasse, por ocasião, em que o leão, atacou a ovelha de Jessé, por ocasião, em que o urso, atacou a ovelha, e ele venceu a ambos, se Davi sucumbisse, Davi, não haveria, de proteger as ovelhas, mas o Senhor Jesus Cristo, diferente de Davi, ele que é descendente de Davi, herdeiro legítimo, do trono de Davi, entretanto, diferente de Davi, para proteger, e assegurar a vida das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, teve que se entregar, teve que morrer, pelas ovelhas, entretanto, não foi um lobo, que atacou o Senhor Jesus Cristo, não foi, um urso, que veio para, tentar, tomar, tragar, uma ovelha, que, triturou, que atacou o Senhor Jesus Cristo, que o levou a morte, o que levou o Senhor Jesus Cristo, a morte, foi a reivindicação, da lei de Deus, a santa, justa, e a perfeita, a lei de Deus, exigia, que o infrator, tinha que ser punido, e tendo o Senhor Jesus Cristo, conhecimento, de que o Pai, o havia presenteado, com o povo, mas um povo, que estava escravizado, pelo pecado, pelo pecado, um povo, que estava escravizado, pelo mundo, e pelo diabo, o Senhor Jesus Cristo, entendeu, que a sua missão, desde o início, desde que houve o conselho, da Santíssima Trindade, e quando Ele veio, e botou os seus pés, aqui na terra, Ele sabia, que para dar vida às ovelhas, era necessário, que Ele morresse, pelas ovelhas, pelas suas ovelhas, e Ele portanto, morreu, na cruz do Calvário, para que pudesse, dar vida, vida, em abundância, às suas ovelhas, ah, queridos irmãos, que maravilhoso pastor, que pastor sem igual, que pastor amoroso, que ama o seu rebanho, a ponto de se entregar, pelo seu rebanho, a fim de redimir, a fim de conceder vida, para proteger, este rebanho, não do lobo, para proteger o rebanho, não do urso, não dos animais vorazes, mas para proteger, o rebanho do inferno, da perdição eterna, Ele portanto, deu a sua vida, pelas suas ovelhas, pelas suas ovelhas, em terceiro lugar, o bom pastor, conhece as suas ovelhas, o bom pastor, chama as suas ovelhas, pelo nome, Ele conhece, cada uma das suas ovelhas, cada uma de suas ovelhas, cada uma, mesmo no meio da multidão, Ele sabe quem é quem, e quando Ele chama, Ele chama efetivamente, quando Ele chama, Ele chama eficazmente, Ele conquista o coração, e as ovelhas, não podem resistir, a sua voz, amorosa, e poderosa, porque Ele chama, com eterno amor, com eterno amor, e elas vêm, para perto do Senhor Jesus Cristo, Ele conhece, as suas ovelhas, pelo nome, Ele sabe da sua, da sua identidade, Ele sabe, das suas lutas, e Ele então, conhece, de modo particular, as suas ovelhas, Certa feita, Zaqueu, publicano, maioral dos publicanos, rico, ouvir a falar, do Senhor Jesus Cristo, e tomou conhecimento, que o Senhor Jesus, estava passando, na cidade de Jericó, Isaqueu, abriga no seu coração, a curiosidade, de ver, quem é o Senhor Jesus Cristo, ele quer ver, o Senhor Jesus Cristo, diante de tudo, que ele tem escutado, mas sendo impedido, por conta da sua estatura, ele então, subiu na árvore, e, com a seguinte expectativa, quando ele passar, eu hei de vê-lo, e quando o Senhor Jesus Cristo, então, caminha, e chega, naquele exato momento, naquele lugar, onde Isaqueu, estava trepado na árvore, o Senhor Jesus Cristo, olhou para cima, e se dirigiu a Isaqueu, e isso exemplifica, o que é, conhecer as suas ovelhas, ele não conhecia, o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, sabia quem era Isaqueu, e o Senhor Jesus Cristo, disse Isaqueu, desce de presta, porque hoje, convém me repousar, em sua casa, Isaqueu, com uma ovelha, que conheceu, a voz do seu bom pastor, desceu, e o recebeu, com alegria, com alegria, sabe porquê, nós pregamos o Evangelho, porque estamos imbuídos, da ordem do Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, mas sabe porquê, nós pregamos o Evangelho também, porque nós sabemos, que no meio da multidão, as ovelhas, hão de ouvir, a voz do Senhor Jesus, e se aqui nessa noite, eu não tenho dúvida, e se nos escuta alguém, que está do outro lado, acessando o canal do Youtube, da IPG2, certamente, se for a ovelha de Cristo, se for alguém, por quem Cristo morreu, se for alguém, que Deus o Pai, doou o Senhor Jesus Cristo, vai responder, a voz, do pastor, do supremo pastor, do maravilhoso pastor, porque ele conhece, as suas ovelhas, e ele chama, as suas ovelhas, o bom pastor, também, ele é conhecido, pelas ovelhas, o bom pastor, é conhecido, pelas ovelhas, o versículo de número 14, diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas, me seguem a mim, se você for, no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo, de número, 27, diz assim, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, a voz do supremo pastor, ela é uma voz, inconfundível, as ovelhas, reconhecem a sua voz, e assim que ele chama, elas são persuadidas, e elas caminham, em direção a ele, para estar com ele, para receber o cuidado dele, a proteção dele, para estar na presença dele, em quinto lugar, o bom pastor, tem outras ovelhas, tem outras ovelhas, você vai perceber, que o senhor Jesus, usa essa linguagem do aprisco, no versículo de número 16, quando ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, lembre-se, que o senhor Jesus Cristo, está falando dentro de um contexto, do judaísmo, e ele já havia falado, que para aquelas ovelhas, recebessem vidas, elas tinham que sair, daquele aprisco, aquele aprisco, da religiosidade, aquele aprisco, que aprisionava as ovelhas, e que não dava liberdade, para as ovelhas, e nem alimentava as ovelhas, de maneira devida, de maneira adequada, então ele diz, olha, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, olhando para aquele contexto, e aquelas ovelhas, ele já estava chamando, e elas estavam, já ouvindo a voz, do bom pastor, e se agregando, se achegando a ele, mas de repente, ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém, conduzi-las, elas, ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho, e um pastor, e eu penso aqui irmãos, que o Senhor Jesus, estava falando, dessa dimensão mais ampla, em que os gentios, seriam contemplados, outras ovelhas, não deste aprisco, daquele contexto, no qual ele falava, e ensinava, e eu penso que nessa linguagem, aqui o Senhor Jesus Cristo, estava contemplando a mim, a você, estava pensando em nós, em um determinado momento, ele haveria de se dirigir a nós, com a sua voz, a voz do Evangelho, a boa nova do Evangelho, a boa notícia dos céus, que deve ser dada, aos homens aqui na terra, e portanto, ele haveria, de alcançar, estas outras ovelhas, que estavam, mais distantes, mas que em um determinado tempo, haveriam de ouvir, a sua voz, e haveriam de se achegar, para que recebesse, o cuidado, do supremo pastor, do maravilhoso pastor, quando então, haveria junção, de judeus, e gentios, e haveria de se formar, um só rebanho, um só rebanho, porque o Senhor Deus, tem um só povo, formado por judeus, e gentios, nós já vimos, cinco verdades, que contrapõem, a postura, as características, do mercenário, então, pensando nessa ideia, em que nós avançamos, para adiante, note ainda, uma sexta característica, do supremo pastor, o bom pastor, é amado pelo pai, diz aí o Senhor Jesus Cristo, no versículo, 17 e 18, por isso o pai me ama, por isso o pai me ama, porque, eu dou, a minha vida, para a reassumir, e ele enfatiza isso, novamente, no versículo 18, o que nós temos aqui, irmãos, vocês já se lembram, devem se lembrar, de que o Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse o seguinte, a minha comida, consiste em fazer, a vontade, do meu pai, a redenção, das ovelhas, passa pelo, o campo, da obediência, do pastor, o Senhor Jesus Cristo, sendo ele, o filho eterno, de Deus, e tendo ele, se encarnado, ele precisava, sendo ele, o segundo Adão, obedecer, a lei de Deus, ele aqui, nesse texto, ele fala assim, por isso o pai, me ama, porque eu dou, a minha vida, eu dou a minha vida, pelas ovelhas, eu vim, para esta finalidade, eu vim, para este propósito, o pai me ama, porque eu me submeto, às reivindicações, da lei, aqui nós estamos, vendo, a obediência, ativa, do Senhor Jesus Cristo, de alguém, que se empenhou, de alguém, que se submeteu, a todas as exigências, a todas as exigências, da lei de Deus, enquanto que o primeiro Adão, virou as costas, para Deus, buscando a sua autonomia, e pecou para Deus, o segundo Adão, precisa ser diligente, em obedecer, a lei de Deus, para efetivamente, conquistar, a vida, para as ovelhas, ele diz, por isso o pai me ama, o pai me ama, porque eu estou disposto, a morrer, aliás, para este propósito, ele veio, ele veio para morrer, ele veio para se entregar, no lugar, das ovelhas, e é uma entrega, ativa, de uma obediência ativa, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente, a dou, deixa eu te dizer, uma coisa, o evangelho, não é para melhorar, a sua vida, o evangelho, de Jesus Cristo, a morte, de Jesus Cristo, não é para que você, tenha saúde física, o evangelho, do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo, nem para que você, tenha um casamento, bem sucedido, a morte, do Senhor Jesus Cristo, não é para que você, seja uma pessoa próspera, para que você, compre carro novo, tenha apartamento, o melhor apartamento da cidade, para que você, compre o terreno do seu sonho, construa a casa, do seu sonho, juntamente com a sua família, a morte do Senhor Jesus Cristo, não é para isso, a morte do Senhor Jesus Cristo, foi para livrar você, da perdição, foi para livrar você, das garras do diabo, foi para livrar você, do fogo do inferno, não haveria outro jeito, a única solução, o método de Deus, era esse, o propósito de Deus, era entregar o seu filho, na cruz, para que efetivamente, ele conquistasse, a vida eterna, para você, que fora perdida, lá no Éden, quando o Senhor Jesus disse, por isso o Pai me ama, está no bojo, no pacote, tudo isso que nós estamos falando, que contempla a cruz, o sofrimento de Jesus, pois só assim, você haveria de receber perdão, pois só assim, você haveria de ser reconciliado, com Deus, pois só assim, você haveria de ser, justificado, pelos méritos de Cristo, pois só assim, você haveria de ser feito, filho e filha de Deus, pela adoção em Cristo, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, ninguém atira de mim, eu espontaneamente, a dou, disse o Senhor Jesus Cristo, em sétimo lugar, o bom pastor, tem consciência da sua morte, mas também tem consciência, da sua ressurreição, ele iria morrer, ele haveria de se entregar, você pode ver isso, no versículo 17, no versículo 18, quando ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para reassumir, a morte não ia manter, o nosso Senhor, o nosso pastor, no túmulo, ele haveria de golpeá-la, como de fato fez, versículo 18, ele diz assim, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade, para entregar, e também, para reavê-la, quando Jesus, é levado a Pilatos, Pilatos não tem autoridade, para fazer, o que pensa que tem para fazer, Jesus o confrontou, e disse para ele, que se ele precisasse de ser, libertado daquela situação, ele haveria de invocar a Deus, e Deus haveria de mandar, os anjos para livrá-lo, ele tem autoridade, para entregar a vida, e morrer pelas ovelhas, mas também tem para reavê-la, porque no terceiro dia, ele ressuscitou, de entre os mortos, e o túmulo está vazio, e ele está vivo, assentado, à direita de Deus, o Pai, então, quando nós olhamos, para essa, para essa verdade gloriosa, do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, que é um contraste, com o mercenário, que não é dono das ovelhas, que não é pastor de ovelhas, que não está disposto, a morrer pelas ovelhas, nós vemos essa fartura, de ensino, de verdades, sobre o Senhor Jesus Cristo, e aí nós temos, o desfecho dessa conversa, desse ensino, antes, essa mensagem, foi suscitada, por conta da discussão, que surgiu lá no capítulo 9, versículo 16, quando estes homens, que estavam ali, você pode ver isso, no capítulo 9, versículo 16, quando está escrito o seguinte, por isso, alguns dos fariseus, diziam, este homem, não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem, pecador, fazer tamanhos, tamanhos sinais, e houve dissensão, entre eles, o que você agora, olha para, as considerações finais, o desfecho final, aí do versículo 19 a 21, é que novamente, vai suscitar, entre esses líderes, entre os judeus, uma discussão, em razão, agora não do milagre, lá atrás, foi em razão do milagre, mas em razão agora, a opinião, ela é divergente, dois grupos, se formam, diante do que o Senhor Jesus Cristo, disse, em razão do que ele está ensinando, é diferente, do que eles estavam, habituados a escutar, aquilo, é algo bombástico, que vai, tocar, não só na consciência, mas no coração deles, para duas reações, distintas, em que duas opiniões, surgirão, a primeira opinião, eu estou chamando de, opinião insensata, a opinião insensata, vejam vocês, que no versículo 19, e 20, nós temos aí, a opinião insensata, por causa destas palavras, do que Jesus disse, que nós vimos até agora, rompeu nova, dissensão, entre os judeus, muitos diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, por que o ouvis? queridos irmãos, essa opinião insensata, que é verbalizada aqui, é o que nós podemos chamar de, a incredulidade, a incredulidade, ela é a mãe da insensatez, as pessoas dizem, certas coisas, acerca de Deus, e acerca da palavra de Deus, porque elas são incrédulas, elas não se curvam, diante daquilo que elas escutam, e a insensatez, culmina com a loucura, da blasfêmia, por conta da incredulidade, surge uma verbalização, de uma opinião, insensata, tola, louca, que por sua vez, vai culminar com a blasfêmia, eles vão dizer, que ele está louco, que ele é um endemoniado, e a insensatez, que é filha, portanto da incredulidade, que culmina com a blasfêmia, visa impedir, aqueles que querem ouvir, porque vocês percebem, que essas pessoas, que não querem compromisso, que não querem se render, verbalizam, a sua opinião, insensata, não só por conta, do que elas pensam, do que elas querem, mas elas não querem, que outras, se rendam, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, está dizendo, eles dizem, porque eu ouvi, ele é louco, ele está endemoniado, tem gente, que não quer, que você escute, o Evangelho, sabe porquê? Por conta da incredulidade, por conta da insensatez, por conta da blasfêmia, você precisa fugir, de gente, que exerce influência, sobre a sua vida, sim, gente, que quer impedir você, de ouvir o Santo Evangelho, e a voz do Supremo Pastor, é pessoas, que não devem, não merecem, a nossa credibilidade, nem a nossa atenção, mas elas estão aí, elas estavam ali, a segunda opinião, é opinião sensata, quando então, um grupo, pelo menos, versículo de número 21, diz assim, outros, outros diziam, este modo de falar, não é de endemoniado, pode porventura, um demônio, abrir os olhos aos cegos, fazia parte, da convicção, dos judeus, que um cego, de nascença, só poderia, voltar a ver de novo, se Deus agisse, algumas crenças, dentro do judaísmo, estava atrelada, a convicção, de que só Deus, poderia fazer, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, e o tempo, em que ele já tinha morrido, e tinha sido sepultado, aquilo não é aleatório, aquilo é uma verdade, para testar, que Jesus era Deus, o bom pastor, é o filho de Deus, e se você, avançar, no capítulo, de número 10, a partir do versículo, de número 30, você vai perceber, que essas pessoas, depois vão, desejar, apedrejá-lo, porque ele disse, eu sou o filho de Deus, e a utilização, desse conceito, aqui no grego, filho de Deus, é o ruiós, filho da mesma essência, filho da mesma natureza, quando o Senhor Jesus Cristo, diz ser o filho de Deus, em que eles, pegaram em pedras, para apedrejá-lo, eles tinham isso em mente, agora volte ao texto, quando a opinião sensata, de um grupo, fala assim, olha, dentro das nossas convicções, dentro das nossas crenças, dentro dos nossos, pressupostos teológicos, um homem, um endemoniado, não pode dar vistas ao cego, só Deus, pode dar vista ao cego, só Deus, pode abrir as vistas, daquele que nasceu cego, a opinião sensata, portanto, ela consegue fazer, o seguinte movimento, ela faz o casamento, daquilo que foi visto, o milagre do cego, lá atrás, e daquilo que está sendo ouvido, os sinais, com o ensino, os feitos de Jesus, que estava fresquinho, ali na mente deles, e o que o Senhor Jesus, está ensinando, é o ver, e o escutar, com atenção, para então, formar um juízo, daquilo, e não escambar, para a blasfêmia, e ponderar, para acolher, a verdade, que está sendo, dita pelo Senhor Jesus Cristo, e eu concluo, preciso concluir, considerando algumas coisas, primeiro, o Senhor, tem um povo escolhido, irmãos, o Senhor, tem um povo escolhido, e os seus escolhidos, os seus escolhidos, são formados, por um número, inalterável, exato, e este povo escolhido, que Deus amou, antes da fundação do mundo, que foi doado, que foi presenteado, ao filho, ao seu filho eterno, ao seu filho nigento, esse povo, é chamado, de ovelhas, e Jesus chama, essas pessoas, de minhas ovelhas, de minhas ovelhas, essas ovelhas, são, especiais, essas ovelhas, elas são amadas, por este pastor, por essas ovelhas, o pastor, estava disposto, como de fato, deu a sua vida, por essas ovelhas, e eu quero crer, que você, seja a ovelha, do rebanho de Cristo, eu quero crer, que você, que aqui se encontra, nessa noite, faz parte, desse rebanho, de Cristo, pelo qual, ele morreu, um rebanho, que foi escolhido, e amado, e na história, esse pastor, haveria de doar, a sua vida, para redimir, este povo, em segundo lugar, o Senhor morreu, somente, por estas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, vicário, ele não foi realizado, pelo mundo inteiro, como alguns, querem ensinar, ou efetivamente, ensina por aí, a obra de Cristo, não é destinada, a todas as pessoas, a obra de Cristo, foi realizada, em favor, das suas ovelhas, exclusivamente, só por elas, ele morreu, só por elas, ele morreu, ele se entregou, é um número, inalterável, o Senhor Jesus Cristo, morreu, por aqueles, por quem Deus, escolheu, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, em terceiro lugar, o Senhor, chamou as suas ovelhas, e o Senhor, continua a chamar, as suas ovelhas, e ele o faz, por meio da pregação, do evangelho, é por isso, que a igreja, não pode arrefecer, não pode arrefecer, se da sua missão, é por isso, que você, ovelha já alcançada, recebe, a incumbência, do Senhor Jesus Cristo, em pregar o evangelho, porque pode ser, que no seu ir e vir, você está passando, perto, próximo, de ovelhas, pelas quais, Cristo morreu, e elas, serão chamadas, à medida que a igreja, anuncia o evangelho, ovelhas, de outro aprisco, ovelhas, que ainda, não ouviram, a voz, do bom pastor, mas que precisam, ouvir, a voz, do bom pastor, e somos nós, os mensageiros, somos nós, os propagadores, das boas novas, pelas quais, as ovelhas, hão de reconhecer, a voz de Jesus Cristo, e hão de responder, a voz, do maravilhoso pastor, é pela pregação, que as ovelhas, escutam portanto, a voz, do Senhor Jesus, o verdadeiro pastor, a porta da salvação, um bom pastor, que morreu, pelas suas ovelhas, e eu termino, com uma pergunta, seria você, uma ovelha de Cristo, seria você, uma ovelha de Cristo, que Deus, abençoe a nossa vida, nosso pastor, vai orar, por nós, vai orar conosco, nesse momento, eu quero convidar você, a ficar em pé, para orarmos, com o nosso pastor,